Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal Suculentas da Creuza Cultivando Amor Vou começar o vídeo aqui com essa gila Vou mostrar para vocês que eu passei a mão aqui sem querer E olha só gente, como tira a pruína dela Como tira toda a pruína dela, a defesa dela Então isso aqui, para quem não sabe, chama pruína É uma defesa que ela tem E aí o que acontece, se você passa a mão, acontece isso aqui E não volta, não volta, vai ficar sempre assim agora Mas, está lindona né gente, olha só, está vindo o hache floral Coisa linda Mas vamos ao conteúdo do nosso vídeo hoje Quero mostrar para vocês como que estão aqueles vazinhos Em março desse ano eu fiz uma otimização de espaço aqui na minha casa Aqui no meu viveiro, na minha casa No meu viveiro, que é na minha casa E transformei, peguei bastante mudinhas que eu tinha Assim, em vasos que eu queria cultivar E coloquei em cunhas E pendurei Lá, tipo aquelas lá, está vendo que estão penduradas por todo o viveiro Tem ali, tem todo lado Para otimizar o espaço E hoje quero mostrar para vocês como que elas estão Qual que deu certo, qual que não deu certo Isso aqui que vocês estão vendo é toda a minha produção Olha só gente, que coisa linda Que está, que maravilha Eu arrumei a bancada né Depois preciso fazer um tour para mostrar para vocês Olha que gracinha que ficou Mostrar um todo Olha só que coisa linda que ficou a bancada gente Que sonho Deu trabalho para arrumar Mas ficou lindona né Olha o cenésio verde se destacando aqui no meio Preciso colocar ele no catálogo Falar em catálogo Nosso catálogo é agora Quinta-feira, dia 4 Com a atualização das plantinhas Do meu cultivo E que a Elis trouxe Porque aí a gente junta tudo E as vendas são feitas por aqui Então vamos ver os vasinhos comigo Descobri esses dias agora Que isso daqui é um Graptosedum A Lídia aqui falou né A Lídia Costa lá no canal dela E não é um Sedum mendonsai É um Graptosedum mendonsai Então Olha só que lindo que ele está aqui É uma plantinha de muito fácil cultivo Se propaga muito rápido Brota assim ó Onde eu fiz o corte Enche de mudinhas Por folhinhas Por estaquinhas né Brota muito Só que precisa de muitas horas de sol Para ficar assim ó Bem compacto né Com as rosetinhas bem formadinhas Assim ó E a régua pode ser espaçada Mesmo nessa época de muito sol né Aqui onde eu estou Que é Minas Gerais Sul de Minas Eu só régua ele uma vez por semana Então deu muito certo aqui Nessa cuinha 13 ó Encheu a cuia Essa daqui também Que eu estou cultivando aqui na cuia É a Paraguaense Varegata Que hora está Varegata E hora não né gente Então Essa cuinha aqui Não está Varegata Mas Olha como essa daqui Já está ficando Varegata A mesma rosetinha Ora ela está Varegata E hora não Mas é a Paraguaense Varegata E olha como ela deu muito certo Aqui na cuinha também E olha Aqui eu já fiz até um corte Esse vídeo aqui Serve para você Que tem pouco espaço E quer cultivar suculentas Então você pode cultivar elas pendentes Assim ó Em cuinhas Que não precisa ser uma suculenta pendente Para você plantar na cuia E pendurar Eu fiz esse teste aqui né E deu super certo aqui comigo Olha essa daqui gente Que coisinha mais fofinha Essa é de velha roli Olha que fofucha Foi estaquinhas né Que eu plantei aqui E já está enchendo a cuinha Olha só E daqui eu faço matrizes Viram minhas matrizeiras Vou mostrar para vocês Umas que eu já até tirei mudas Inclusive eu tirei já até com vocês Aí no canal Essa parte aqui Foi onde eu mais coloquei elas Não repara a bagunça lá no fundo Então eu vou mostrar algumas aqui Como estão lindinhas E como deram super certo Nessas cuinhas Aqui está debaixo do sombrite Olha aqui Aqui a gente tem um mix Eu não planto só de uma espécie Planto de várias espécies Inclusive aqui preciso tirar os matinhos Xiveria glória Ali tem a paraguaiense variegata Tem a white gilva Que é lindinha também Olha lá a glória brotando Toda ali E aquela outra ali do lado Gente eu esqueci o nome dela Mas eu acho que é pretia Alguma coisa Mas na hora que eu lembrar Eu falo para vocês Olha a glória Que gracinha Brotando tudo aqui Nessa cuinha Essa aqui já está na hora De eu fazer a poda Para fazer mudinhas Para vocês Olha só Essa daqui É a tramontana Olha aqui Até onde que ela veio Foi brotando Que gracinha que está Já tem até uma Aqui no meio Que é aquele Acho que esse aqui É o tostão dourado É que eles mudam muito De cor Com o tempo Mas olha que linda Tramontana Gente Que gracinha Essa daqui É a Cedeveria Jet Beats Não está tão cheinha Porque eu já tirei Mudinhas aqui Porque é uma plantinha Que vende muito Por conta da coloração dela E porque ela se propaga Muito rápido também Através de folhinhas De estacas Uma gracinha Mas logo logo Vai estar com o vasinho Cheio aqui novamente Aquela lá Que eu não sabia o nome É a Pretin Pink Sabia que era Pretin alguma coisa Olha só Eu deixei O caule Estava bem linhoso Eu fiz o corte E olha como encheu De mudinhas Do lado E olha que gracinha Gente Eu não vou ficar repetindo Mas todas essas Que eu vou mostrar Para vocês Estão numa Cunha 13 Então todas As suculentas Que vocês vão ver Hoje vai estar plantadas Numa cunha 13 E estão sendo cultivadas Aéreo Pendente Olha só Como ela está Bem Cor de rosa É linda Essa plantinha Também E enche De mudinhas Do lado Uma que eu preciso Cuidar logo logo Dela É essa daqui A mandala citrus A momoca Olha isso Gente Quanta mudinha Saiu aqui Nesse caule Que gracinha E olha como Ela está bem Fechadinha Bem compacta Caiu aqui Ficou Meio pendente Aqui Preciso cuidar Dela Tirar algumas mudas Fazer adubação E aqui Nós temos Uma paraguaiense Mesmo Sem ser a variegata Como sempre Tem umas plantinhas Que eu ainda Não sei o nome E eu agradeço Muito quem Está me passando Os nomes Que eu estou nomeando Elas Essa daqui É uma delas Quem souber Pode me falar Porque olha Que coisa linda Que está Preciso fazer mudinhas Dela Para colocar no catálogo Mas eu não sei o nome Eu não sei se é um sedum Qual que é Mas olha que coisa linda Que coloração linda Até combinou com a cuia marrom Então Essa aqui Eu vou pedir ajuda Para vocês Para me colocar A plaquinha aqui De identificação Aqui nesse vasinho Eu tenho essa daqui Que eu adquiri ela Como a Moema Microcalis Olha que gracinha Eu acho que é isso mesmo O nome dela Mas se for Uma coisa diferente Me corrija aí E essa aqui do lado É a Tinger Bell Uma que eu adoro Que eu acho Um charme Essa aqui Esse vasinho aqui Eu já fiz Uns cuidados nele Já arranquei os matinhos E já fiz adubação Agora para a primavera Esse daqui Eu cedo Um Shangri-La Olha só Esse é o variegata E olha ali O que eu fiz Eu fiz o corte Plantei a cabecinha E plantei as folhinhas Em volta Olha o charme Que ficou Brotaram quase que todas Só tem uma ali Que não E olha só Preciso tirar a florzinha Ele já deu florzinha Está variegata Só na parte de cima Que é outro também Que muda muito A variegação Vou levar ele Para um local Que ele toma mais sol Porque aqui Ele está ficando Um pouco estiolado Dá para perceber Se você não sabe O que é estiolado As folhas estão ficando Longe umas da outra Então Vou colocar ele aqui Nessa parte Do viveiro Coloquei ele aqui Nessa parte do viveiro Onde ele vai tomar mais sol Aqui nós temos Duas lindinhas Que é a Milky Way Essas rosetinhas Bem compactas Que se propaga muito Você que está iniciando No cultivo É uma ótima suculenta Se você quer ter Vazinhos cheios Faz cultivo E que dá muita mudinha E essa outra Aqui é a Topsturve Olha que linda Que está aqui junto Fez um contraste Bem bonito Aqui nesse vazinho Essa daqui Eu fiz o corte Com vocês Tirei várias rosetinhas E olha aqui Como já está Com o vazinho Cheio de novo Gente Essa daqui É a Nixana Parece a Glória Mas não é a Glória Ela tem as folhas Bem mais gordinhas Do que a Glória Dá mais mudinhas Do que a Glória Ela é mais de fácil Cultivo Do que a Glória Aqui no meu cultivo Ela dá bastante mudas Cresce Enche o vazinho E eu faço mudinhas Por folha E pelo corte Da rosetinha Assim Que a gente chama Destaca Essa daqui Eu ia trocar ela De vaso Colocar ela Numa cuia maior Mas eu pensei Eu quero mostrar Para vocês Como que ela está E como ela já está Enchendo de mudinhas Só porque eu fiz Adubação Essa daqui É a Pristpride Olha só Que coisinha Mais linda E ela fica Bem grande Quando plantada Numa cuia maior Ela fica Bem grande Como está Numa cuia menor Então ela fica Menor Mas olha ali gente Quanta mudinha Tem nesses caules Logo vai encher Esse vazinho E eu já tirei Muita muda daqui Aqui tem várias Tem uma olívia Aqui tem um sédum O vera rignis Tem mamilaria Tem melaco Olha que gracinhas Melaco E tem essa Essa aqui Que é a Eu acho Que não sei Se é a maruba Não sei qual Que é essa daqui Não Precisa até fazer O corte nela Mas olha só Como dá para fazer Um arranjinho lindo Na cuinha Aqui eu fiz Um berçário Na cuia São folhinhas Da gila Aquela gila Que eu mostrei Lá no começo Do vídeo Que ela deu Acho floral Eu tirei As folhinhas E plantei aqui Já tirei Algumas mudinhas Daqui Para ir desafogando Mas olha só Que berçário lindo Que ficou na cuinha Aqui estou fazendo Uma cuinha Só de variegata Olha que gracinha Aquela ali É uma Letícia Variegata Essa aqui É Alice Evans Variegata Essa aqui Qual que era O nome dela mesmo É aquela lá Drinhente Fantasma Lá Essa daqui É uma que dá verrugas É uma pequenininha Essa não é variegata Não Ganhei da Lê E essa aqui É a maruba Olha o tamanhozinho Da maruba Gente Tem que tirar aquele Aquela bolinha De bazacote Ali de cima dela Então vai ficar Uma cuinha Das variegatas Essa daqui É uma raórtia Dá para cultivar Também É de meia sombra Olha como encheu A cuinha Gente Que graça Que ficou E olha como Elas estão Gordinhas E durinhas Olha como Elas gostou Dessa cuinha Faz muito tempo Que está aqui Para estar Desse tanto Aqui Faz tempo Que eu estou cultivando Ela aqui Aqui nós temos De tudo Já dá para tirar As mudas Cubic Frost Tem o Seduntra Eliassi Tem a Supreme Tem a Gavóide Rubra Gavóide não A Chiveira Rubra E tem até Uma prolífica Aqui do lado Então olha só A cuia A cuia Está transbordando Suculentas Eu fiz uma experiência De colocar As gibifloras Que ficam maiores E olha só Como deu certo Olha como Elas estão crescendo Ali tem Uma Glig 22 Ali tem Mudinha de Godzilla Que é uma Híbrida Essas aqui Acho que é Mauna Isso Mauna Australiana Tem até Um Sedum Ali no meio Mas olha só Eu vou mostrar Para vocês Como que eu estou Fazendo Com as mudinhas Pequenas Plantando nas Coinhas Para economizar O espaço Nas bancadas Antes Antes eu quero Mostrar Esse colar De melancia Aqui Olha que gracinha Gente Capinei ele Porque estava Muito sujo De mato E já fiz Adubação Agora para Primavera Agora a tarde Eu vou regar Eles todos Aqui Eu ligo Aspersor Aqui é regado Pelo aspersor Aí ele Molha bem Fizemos o corte Aí junto Das subsessiles Não sei Quem não lembra Eu vou deixar O vídeo No final do vídeo Para vocês verem Olha só Que interessante Gente Eu fiz a adubação Fiz o corte E fiz a adubação Olha quantos Brotinhos tem Ali tem a data Foi no dia 21 de agosto Nós estamos No final de setembro Faz 40 dias Olha só Que gracinha Olha os brotinhos Na subsessile E ficou só O toquinho Não ficou folhinha Não E brotou Tudo Com a adubação E a rega Gente Sempre brota Esse aqui também É outro Vasinho De raorte Mas nasceu Umas mini Belha Aqui do lado E olha isso Elas estão Lutando Para sobreviver Aqui Inclusive Ali tem Cochonilha Já vou até tirar Aquela floração Ali Vou levá-la Lá para a bancada E já vou Aplicar um De azetope Aqui E olha só Quantas Raorte Eu tenho aqui E uma mini Que deve ter nascido Aqui de folhinha E foi crescendo Crescendo Eu vou tirar Olha ali como dá Cochonilha Na floração Vou tirar Vou jogar fora E vou aplicar O de azetope Aqui Eu tenho Várias Que eu já Plantei E estou Esperando Crescer Olha só Esse aqui É o Cedrum Crepúsculo Eu plantei Alguns Toquinhos Aqui Para Formar Uma matriz De Cedrum Crepúsculo Esse aqui Vai ser Outra matrizeira De Priest Pride Eram todas Minúsculas Pequenininhas E olha só Que gracinha Aqui eu tenho Black Prince Tem a Nana Rukmini São tudo Rosetinhas Bem pequenininhas Que eu planto Porque as vezes Está bem pequenininha Não dá nem Para colocar Num potinho Para não Colocar em potinho Seis Para não Ficar ocupando Muito espaço Eu coloco Assim junto E faço Um mix Essa aqui É a Leopoldina Essa aqui Despetalou Já deixei As folhinhas Aqui para Brotar Aqui junto E logo Essa colinha Está cheia Aí eu posso Tirar as mudinhas E transportar Para o potinho Nove Ou eu faço O corte E aproveito Para ser uma matriz Aqui eu tenho A Mini Suion Olha só Que fofurinha Uma Debe E essa daqui Acho que é Suion Também Todas essas aqui São Suion Que umas já cresceram mais A única diferença É a Debe Olha só Que gracinha Que é a Mini Suion Tem aquela Suion Que é a Gibiflora E tem essa Que é uma Echeveria menor Aqui eu tenho A Suprema E Variegata Que também está Numa Coinha Da outra vez Já mostrei Elas para vocês Eu tirei Bastante rosetas Daqui Para fazer mudas E fiz adubação E ela está Brotando Fez uma Arvorezinha Ali Olha que gracinha Está linda Também Aqui Essa é A Suprema E Variegata Ela fica assim Até meia cor de rosa Olha isso daqui Aqui nós temos De tudo também Melon Elon Temos Big Green Na verdade Aqui era um atrizeiro De Big Green Mas aí nasceu Uma Meloela Do lado O Sedunus Barberiano E também Temos a Mini Belly Olha só Olha quantas plantinhas Dá para plantar Numa Coinha 13 Dá para fazer Um belo arranjo Para você ter Na sua coleção Outras também Que ficam lindas Nas Coinhas São as Orbeias Olha isso aqui Gente Essas duas Aqui já fechou A floração E olha essa daqui Parece que ela tem Uns pelinhos Olha E olha como ela Enche a Coinha De Muda E se enche De Flor também As famosas Fedorentinhas Aqui eu tenho Várias delas Plantadas Assim Nessas Coinhas Que eu deixo Pendurada Aqui Vai descendo Essa aqui Vai dar outra flor Também Vai sair outra flor Aqui tenho mais Algumas Que eu plantei Aqui também Paulinho Colocou prego Aqui para mim E essas aqui São as gibifloras Olha só Plantei todas Juntinhas Assim Depois eu faço O corte E eu já tenho Uma matrizeira Das gibiflora Porque tem gibiflora Que a gente tira A mudinha E está muito Pequenininha Então plantando Assim junto Elas crescem Bem mais rápido Essa que linda São maunas São maunas Posso tirar Agora Que já cresceu Já enraizou E passar Para um potinho Nove Ou potinho onze Que logo Elas já estão Grandes Esse daqui Foi um mix Também Que eu fiz Tinha um monte De mudinhas Pequenas Fui colocando Aqui Melon Melon Lili Melon Tem até Uma decora Ali No meio Variegata Paraguaiense Fantome E olha Que gracinha Que vai ficando Gente Depois vai pegando Uma coloração Linda Essa daqui Já tirei Várias mudinhas Que é a Prolífica Argentina Olha só Que gracinha Como ela Desenvolve Cresce Dá mudinhas Brota Parece que eles gostam Mais Quando os vazinhos São menores Parece que eles Ficam assim Mais seguros Porque aí Cresce rapidinho Quando a gente Vem aqui Já está cheinho De mudinhas Mesmo ali Onde eu cortei Olha quantos Brotinhos saíram Fiz adubação Né Claro Não pode esquecer De fazer adubação Eu confesso Que esses Digibiflora Estão ficando Muito fofinhos Olha só Isso aqui São híbridos Olha que coisa linda Está ficando Esse aqui Está começando A se formar Olha ali Tem loveli rose Tem francisco balde Tem a Essa daqui Abrau rose Olha só Tem até cristal Está aqui no meio Imagina isso aqui Logo vai estar Cheinho Esse aqui É uma crássula Eu conheço Ela como Crássula fusca Olha que cor linda Olha A cor Fica por debaixo Das folhas O colorido Dela roxo Olha Não sei se ela Tem outro nome Ou se é esse nome Mesmo Crássula fusca Qualquer coisa Se alguém souber Deixa aí para mim Tá E tem uma Calanchói aqui Do lado Mas olha que lindo Que está nesse vasinho Também Tem alguns Assim Bersário Que eu estou formando A hora que eles Começam a ficar Mais firminho Assim Que já estão firmes Esse aqui Esse berçário Aqui tem Fantôme variegata Olha Tem Perle Aqui no meio Então O que acontece Já está ficando Grandinho Aí eu venho aqui Coloco A haste E subo ele Para ele Me desocupar O espaço Aqui Na bancada Olha esse aqui Do Adria Babalu Que gracinha Gente As folhinhas Brotaram quase tudo Olha só Como brota Essas folhinhas Esse vasinho Aqui eu fiz Porque a minha gatinha Derrubou Meu Adria Babalu Aí catei Todas As folhinhas E coloquei aqui Olha só Como brota E olha o detalhe Das rosetinhas Que coisinha Mais linda Então esse aqui Logo eu já posso Subir ele Estou fazendo Uma assim Também De perle Está enraizando Ainda Para logo Eu colocar Ela também Pendente Para ela ficar Linda E bem colorida Cultivo também As mudinhas Do rabo De gato Em coinhas Menores Rabo de macaco Olha que lindo Que está esse Olha que Como está Bem peludo E você pode Apostar também Nas cuias Maiores Olha só O Graptocetal Mirinar Também Que lindo Que está Então por aqui A gente vai Otimizando Espaço Subindo As suculentas Para que elas Fiquem Para que elas Cresçam Para que a gente Tenha bastante Matriz Para fazer mudinha Para vocês Para que a gente Tenha elas Na nossa coleção Também E assim Elas vão Economizando Espaço E eu queria Fazer essa atualização Para vocês Que deu muito Certo Eu já estou Tirando mudinhas E já estão Brotando Outras Mais E aqui Com esse Vazinho Fofinho De despedida Para vocês Olha que Coisinha mais Linda Plantei aqui Mudinhas De Ereibon Cheveira Ereibon Que é A variegata Da Perle Que eu fiz De folhinha E a gente Vai se despedindo De vocês E até Um próximo Vídeo E fiquem Todos com Deus